O Dirceu O que foi, Cido? Como será a vida depois da morte, hein? Será que a gente vai pro céu? Reencarna? Será que a gente fica no caixão mesmo? Oxe, sei lá. Vamos fazer um pacto? Oxe, sei lá. Se eu morrer primeiro, eu volto pra te contar como é a vida depois da morte. E se eu morrer primeiro? Aí você aparece e me conta, né? Oxe, sei lá. O Dirceu, você tá repetindo a fala. Hum, me distraí, desculpe. É... Combinado. Legal. Ai, Dirceu, tô começando a sentir um negócio esquisito. Ai, ai, ai. Ô, Cido! Cido! Acorde! Fale comigo! Fale, Cido! Fale, Cido! Hum, o Cido tá falecido. Esse cara fica falando de morte e acaba chamando a desgraça. Alguns meses depois... Dirceu! Hã? Dirceu! Eu! Sou eu! Seu amigo Cido! Fale, Cido! Dá pra parar com essa piada sem graça? E ai, como tá a vida? Quer dizer, a morte? Ou a vida depois da morte? Sei lá. Nem te conto, cara. Eu passo o dia inteiro fazendo sexo. Tá brincando? Tô nada! Logo de manhã faço umas duas ou três vezes. Como alguma coisa e... Pimba! Mais umas quatro ou cinco. Ai descansa um pouco e mando ver mais umas sete, oito ou mais. Oxe! Então quer dizer que o céu é uma maravilha! Que mano é céu, rapaz! Eu reencarnei! Agora eu sou um touro reprodutor numa fazenda lá do Mato Grosso. Tchau! 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 Tchau!